Pensamos de volta com você hoje, nós estamos falando no Salmo 147 É tão tremendo o que Deus faz na vida da pessoa Que vai pra ele, sabe? Deus, ele fala aqui na sua palavra Que ele edifica a tua vida Que ele constrói você Que ele traz você pra perto dele Ele, sabe, ele congrega Aquele que está distante Traz de volta para a congregação Pra congregar com os irmãos Mas ele também sara E nessa questão aqui que nós já falamos no último bloco Sobre a questão da cura Sabe, quanto mais nós fomos sinceros com Deus Mais possibilidade de cura haverá para a nossa alma Muitas vezes a gente não é ainda na totalidade Sarados no nosso coração Na nossa alma Na nossa psique Lá dentro, no interior Tem traumas e dores e situações Mal resolvidas Porque elas foram mal contadas pra Deus Mal reveladas pra Deus Elas foram mal Expressadas a Deus Quando você vai pro médico Você expressa tintim por tintim Que você sente Eu duvido que você vai pra um dentista E vai dizer pra ele Que se a dor está aqui em cima Você fala que está aqui Você não vai falar isso pra ele Olha, a dor está aqui É aqui que eu preciso de cura Se você vai pra um médico E a dor está na tua cabeça Você vai mostrar o dedo do pé pra ele Você vai dizer exatamente Aonde está a tua dor Por que nós somos tão sinceros com o médico E dizer pra ele Todo o nosso diagnóstico E não podemos ser sinceros com Deus E muitas vezes a causa da nossa dor Que ele quer assarar Ela é causada por atitudes pecaminosas Muitas vezes a nossa dor Ela é afligida por nós Por pessoas que nos afrontam Que nos ferem Que nos traem Que mentem pra nós Que o pecado delas nos afeta Isso pode acontecer e acontece Mas muitas vezes o nosso pecado A nossa dor Que causou aquela ferida E precisamos de cura É por causa do nosso pecado mesmo Então esse pecado Essa atitude maldosa Tem que ser confessada pra Deus E Deus Muitas vezes a nossa Nós estamos pagando consequências de pecados Ou atitudes nossas de maldade De inveja De crítica De falta de perdão E a gente fica ali Tão pra baixo Tão triste E a gente está continuando Ali com Deus Ou eu estou servindo Deus Estou indo Vou pra casa dele Vou fazer as coisas pra Deus Vou viver pra ele Mas A tua vida é incompleta Que falta uma cura maior E essa cura maior Virá Quando houver confissão E tratamento daquela dor Que Deus quer assarar aquela ferida Que o pecado causou em você E em mim E aí eu vou confessar e dizer Exatamente Com as palavras que aquele pecado tem Senhor está aqui Eu estou lidando com amargura Cura minha amargura Senhor estou aqui com ressentimento Tem nome A minha dor Senhor Isso aqui é uma causa muito complicada Porque é um sentimento De Sabe Eu estou assim Com baixa autoestima Eu estou sentindo rejeição Por isso e por isso Está aqui Senhor eu estou com inveja Meu coração está invejoso Está aqui Senhor Cura meu Tira esse pecado Limpa-me Senhor eu estou com dificuldade aqui Em aceitar uma situação Senhor eu estou com crítica No meu coração Eu estou sabe Meu coração está Olhando para os outros Eu estou julgando todo mundo Eu estou falando mal de fulano Temos que falar Porque esses males Vão fazendo mal Para a nossa alma E Deus quer limpar Curar Cura Significa limpeza Quando o médico vai curar Uma ferida Ele limpa Ele passa Água oxigenada Ele passa Outros produtos Não é? Para limpar bem Ali Depois ele vai Costurar E vai fazer O que for necessário Para curar completamente E cicatrizar Aquela ferida Com nós É a mesma coisa Deus não pode fechar Uma ferida na minha alma Fechar e curar Com algo ali Não tratado E hoje o Espírito Santo Ama tanto você Mas ama tanto você Que ele quer a tua sinceridade Porque ele é sincero contigo E a tua sinceridade Não vai espantar E nem É Afastar Deus Deus gosta Deus ama Ele vai falar Que lindo A minha filha Está sendo honesta Comigo Deus ama honestidade Ele vai te respeitar Ele já te respeita De qualquer maneira Mas ele vai amar mais E vai dar para ele A possibilidade Porque muitas vezes Não que ele não queira curar Não que ele não queira fazer Mas tem algo em você Que separa dele Ele quer Mas você ainda não confessou Aquela atitude Que te trouxe dor Ela te trouxe dor Porque é uma atitude Pecaminosa Você está entendendo? Então o sarar Envolve também Sarar e limpar As marcas E as feridas Que o pecado Deixou em nós O pecado Deixa marcas Deixa feridas E ele deve ser Confessado Tratado Tirado Confessado Renunciado E se deixou Aquela sequela Jesus quer curar Todas as sequelas Que esse pecado Deixou Amém? E tirar tudo Limpar Fazer uma limpeza Na tua vida E na minha É que está falando Louve ele Porque quanto mais você louva ele Mais ele vem pra você E quando ele vem Deus vem com a luz dele A luz dele Nos mostra Ela revela Sabe? E quanto mais Deus chega pra mim E eu chego pra ele Mais eu vejo a glória dele Maior eu vejo ele Porque ele sempre é grande Mas é eu que tenho problema de vista Não é porque ele é maior ou menor É porque eu Não consigo vê-lo Na sua grandeza Pela minha pouca fé Pouca fé Vejo Deus pequeno Grande fé Grande louvor Grande admiração Grande rendição Deus ele é visto como ele é E a minha fé cresce E eu vejo ele grande Poderoso Que dá solução Que está comigo Você está entendendo? Então hoje Deus quer que você veja ele Assim Mas só vai ver se você se aproximar dele E quando ele se aproxima de você Você começa a ver Quão pequeno você é Ai eu sou tão pequenininho Eu sou tão miserável Eu sou tão pecador Eu sou tão nada Isso é bom Porque cai a ficha A gente começa a ver O que a gente realmente é Quanto mais eu chego perto de Deus Através da adoração e do louvor Eu vou começando As coisas vão começar a cair no lugar Eu vou começar a ver que eu não sou nada mesmo Pequenininha Insignificante Fraca E que ele é forte Ele é tudo Ele é maravilhoso Ele é poderoso Ele é majestoso Ele é simplesmente tudo Mas isso Mas isso Só vamos poder contemplar Quando nós chegarmos a Deus Em sinceridade E honestidade Na nossa adoração Sabe Essa é uma das coisas que Eu acho tão lindo Sobre Davi Davi foi muito honesto com Deus Davi adulterou Ele não escondeu adultero Ele quis Mas ele foi confrontado Por Natan O profeta Aí ele teve que confessar E confessou Aí ele Mandou matar lá O esposo daquela mulher Com quem ele teve Aquele relacionamento Que no final Ele acabou casando com ela Porque o esposo dela morreu Mas o sangue Daquele homem Urias Estava na mão De Davi Então olha só Ele fez tudo Aprontou Vamos ver aqui Mas a Bíblia diz Que ele era o homem Segundo o coração de Deus Por que será? Porque ele era honesto Ele via o seu pecado Reconhecia E falou Está aqui Está uma coisa errada aqui Eu pequei Eu vou confessar para Deus O meu pecado Eu não vou ocultar Eu não vou esconder Eu vou ser transparente E super honesto E é isso que Deus ama É quando a gente reconhece Deus Eu estou numa dificuldade Aqui no meu coração E Deus fala Que bom que você está reconhecendo Fala para mim Que eu vou te ajudar Então hoje Faz isso com Deus Ele vai te ajudar Amém? Muito melhor do que você Ficar escondendo E tapando o sol Com o peneiro Não, está tudo bem Não, não cola Não pega E por que nós estamos falando Sobre isso Em relação A louvor Ué, não é sobre louvor Que estamos falando Hoje sim Estamos falando Sobre louvor a Deus Mas o louvor a Deus Ele é algo Tão tremendo Porque Eu louvo Para obter a minha vitória Mas quando eu tenho A minha vitória Eu também louvo Então é um ciclo Louvando Porque eu sou vitorioso Mas louvando Porque eu sou um pecador Carente da graça Entendendo? Então em todos os momentos Eu não vou parar De louvar a Deus Continue louvando Você está falando Mas eu estou no vício Do fumo Eu estou no vício horrível Continue falando Deus Eu sou pequena Eu estou nesse vício Eu estou aqui Deus Eu te louvo Porque tu és grande Me liberta Senhor Vai na casa do Senhor Não pare de ir na casa de Deus Porque você está em pecado É lá que você deve estar Porque a casa do Senhor e igreja É lugar para pessoas Que estão com problema mesmo Não é a casa dos perfeitos Não A casa dos perfeitos Está lá no Senhor Porque aqui Nós estamos sendo Aperfeiçoados Então se tem alguém hoje Ouvindo a minha voz E está passando por algum tipo de dor Algum tipo de pecado Vá para a casa do Senhor Adore ele na casa dele E ele vai te alcançar Ele vai te quebrantar Ele vai te tratar Quando você se quebrantar Pedir perdão para ele Ele vai tratar teu coração Limpar Tirar as feridas Curar você De uma maneira Gloriosa Isso é tremendo Então você vai continuar Louvando ele Porque ele vai fazer Tudo isso E muito mais Na tua vida E na minha Agora eu quero que você Abra a tua Bíblia Nessa conclusão Porque Segundo Crônicas Mostra para nós Que louvor Ele é Tudo isso Mas ele também É uma arma De guerra Quando você Quer vencer uma batalha Louve Quando você Quer que uma Barreira Uma cadeia Que está prendendo Quem sabe O teu filho Hoje E você está falando Essa cadeia Está prendendo Essa pessoa que eu amo O que eu faço? Vou lá brigar? Não, porque a Bíblia fala Que não é por força E nem por violência Mas é pelo meu Espírito Diz o Senhor Você está entendendo? Então você não vai Brigar Você vai louvar a Deus Porque no louvor a Deus Deus vai lá soltar Aquelas cadeias E é isso que aconteceu Aqui em Segundo Crônicas Josafá era um rei E aí vem um povo Dar de um outro lugar Que viria Destruir ele E todos a sua nação E chegou nos ouvidos De Josafá E ele falou Meu Deus O que eu vou fazer agora? Nós vamos morrer aqui E aí ele fez ali Deus levou ele A fazer um jejum De oração E ele jejuou E orou Mas aí Veio a palavra De Deus Depois que ele Buscou Deus Jejuou Olha só Depois que ele Se dispôs a orar Buscar Deus Deus deu uma resposta Veio a palavra do Senhor Ele falou pela boca De um homem De um homem Chamado Jaziel Que era filho de Zacarias E ele disse Dá ouvidos Todo Judá Ouve Josafá O que o Senhor Está dizendo Porque a minha boca Está emprestada Eu só estou dizendo O que ele está mandando Eu dizer para você Josafá Você que tem orado Jejuado Deus está falando aqui Ele está falando Deus está falando Para nós uma resposta E ele diz o seguinte Na resposta dele Não tem mais Não tenham medo E nem vos assusteis Por causa dessa Grande multidão Que está vindo Além do mar Para afrontar vocês Para dizer que vão matar Todos vocês Eles vão vir Mas eu vou te dar Uma estratégia E vocês vão ser Vencedores Hoje Deus está te dando Uma estratégia Vem o inimigo Para assolar A tua família O teu lar O teu casamento Veio ali De fora Não é de dentro É de fora Que está vindo algo Para tirar a tua paz Para tirar a tua alegria Para acabar com a tua família Acabar com o teu Com o teu sossego Com a tua saúde Com os teus Com o teu emprego Com a tua estabilidade Vem Mas Deus te dá uma estratégia Você quer vencer? Vamos fazer então O que eles fizeram aqui Então o povo falou Tá bom Vamos ouvir essa estratégia Então que Deus está dando Para nós Nós nos jejuamos E oramos Jejuamos e oramos Qual é a estratégia? Pois bem Está bem aqui Ele falou então O seguinte Não temes Vocês vão fazer o seguinte Amanhã Vocês vão descer Naquele vale Naquela briga Contra aqueles inimigos Porque eles vão vir Tá bom Vamos descer Mas nesse encontro Olha só que tremendo Porque geralmente nesse encontro de guerra O que você vai fazer? Você vai guerrear Você vai pelejar Mas aí Deus fala Mas nesse encontro Não tereis que pelejar E aí o povo ficou Mas como é que é? Deus está mandando a gente descer Vamos lá para aquele vale Vamos lá guerrear com os inimigos Se chegar lá A gente não vai precisar de guerrear Mas Deus estava dizendo para eles O que eles iriam fazer E hoje Deus está falando a mesma coisa com você E comigo Você tem uma luta Eu tenho uma luta Eu não vou lá brigar com as pessoas E brigar com a pessoa que está envolvida Eu vou fazer o que Deus está mandando eu fazer E aqui tem uma ordem de Deus para você e para mim hoje E olha o que Deus falou para esse povo aqui Nesse confronto Nada de pelejar Tome a posição Ficais parados E veja o salvamento e livramento do Senhor Ah, mas é demais Mandar descer lá para brigar Depois ficar parado Vou ficar É possível chegar na guerra E ficar parado Eu tenho inimigo lá com todas as armas E você paradinho Mas Deus falou Fique parado Porque vocês vão ver o que Eu vou fazer E eles fizeram Obedecer a Deus Eles ficaram parados Veja aqui a palavra do Senhor Você está me acompanhando aí Segundo Crônicas Eles ficaram parados Olha que coisa tremenda E aí E vão ver o salvamento Não tem mais Não tem mais Nada de ficar com medo Amanhã vocês vão fazer o que eu estou mandando Saia ao encontro Porque Deus é convosco E aí quando eles foram Todos eles Foram ali diante deles Cedo pela manhã Se levantaram E saíram Do deserto E foram lá E aí O que que Deus falou Para ele falar para o povo Aconselhou-se o povo E ordenou aos cantores Para que eles vestidos de ornamento Fossem na frente Você pensa que na frente Vai aqueles caras com aquelas espadas E vai os caras com nada Na frente vão os que vão louvar E na frente foram louvando Louvando O louvor foi a arma de guerra deles E sabe o que aconteceu? Está aqui O louvor como arma de guerra Tendo eles começado a cantar e louvar Nem terminou Nem ficaram horas cantando Começaram a louvar a Deus E dizer Deus é grande Começaram E sabe o que Deus fez? A Bíblia diz O Senhor Deus Colocou Emboscadas Contra os filhos De Amon e Moab E todos os inimigos Foram Desbaratados Está aqui Hoje Os teus inimigos Vão ser desbaratados Os inimigos Do teu filho Os inimigos Que vem lá do inferno Para colocar Morte Maldição Sobre a vida Dos teus Vão ser desbaratados Quando você obedecer Esse comando E começar a louvar a Deus Sabe O milagre Não é teu departamento O livramento Não foi eles que fizeram nada A emboscada foi Deus O livramento foi Deus A única coisa que Deus pediu Para eles fazer Foi louvar É muito Deus está te pedindo hoje Levanta tua mão Começa a louvar a Deus Vai na tua sala Na tua cozinha No teu quarto Começa a andar Para aquela casa No quintal Vai levantando as mãos E louvando a Deus E Deus vai te dar A tua vitória No louvor Eu vou terminar Essa ministração Dando o meu exemplo Um dia eu estava Muito triste Muito preocupada Chegando ao fim De uma situação Que não tinha mais fim Só tinha desgraça Na vida de uma pessoa Da minha família Que estava com um problema sério Que estava numa dificuldade Que estava ali Num problema muito ruim Mal E eu falei Deus Eu não admito Essa pessoa Estar assim Essa pessoa Se ela continuar assim Ela vai Para a morte E destruição E quando eu acordei Aquela manhã Deus falou para mim Louve Meu coração Meu coração Ele se encheu Traz louvor E honra A mim Porque no meu louvor A mim Essa situação Dessa pessoa Ele vai ser liberto Ele vai ser salvo Deus me deu a estratégia Amém? Então hoje Deus está te dando a estratégia Não é você Brigando Teimando Fazendo confusão Briga E falando Vou dar meu jeito Não Você vai obedecer a Deus E você vai louvar a Ele Amém? É a palavra do Senhor Hoje para nós É uma estratégia Uma arma muito tremenda E funciona Funcionou na minha vida Nos momentos de maior depressão Tristeza O jugo foi rompido Da minha vida Quando eu comecei a louvar a Deus E a boca levantada Exaltando o nome dele E não vai ser diferente Na tua vida também A gente vai rapidinho Para o intervalo Voltando com você Orando com você Daqui a pouco mais Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Mas de Deus Pra mim